Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexo terapeuta podal. Respondendo aqui a perguntas, estou aqui no ambiente natural, aqui em Sorocaba, aqui é o antigo fórum, deixa eu virar assim, aqui atrás de mim lá, o prédio do nosso antigo fórum aqui da cidade, o prédio parece que está lá, parece que está lá abandonado, não é uma pena, aqui já foi uma casa de cultura também, mas enfim, então vamos aproveitar o ambiente natural aqui da praça, porque a natureza é sempre bela, e eu gosto muito de estar em contato com a natureza. Então a Sandra Ometo, a Sandra Ometo ela mora aqui em Sorocaba, ela é minha aluna, né, fez o curso comigo, está se dando muito bem nos seus trabalhos, né, e como todos vocês também trazem perguntas, né, e estou aqui para responder. Eu espero ser sempre o professor de vocês, né, e contar com a confiança de todos vocês no nosso trabalho. Então a Sandra, ela faz uma pergunta a respeito de dor no joelho, né, ela está com uma cliente, né, um cliente, uma cliente, então eu vou dar uma resposta de forma geral para todas as pessoas aí que sentem dores nos joelhos, né. Primeiro, dor no joelho, se não é dor para uma pancada, algo de um desgaste, uma situação mais física, né, vamos dizer assim, dor no joelho tem muito a ver com questão emocional, dor no joelho, dor nas articulações, porque joelho é uma articulação importante do nosso corpo, né, até simbolicamente, né, a gente precisa se ajoelhar, se prostrar perante uma situação para equacioná-la, vamos dizer assim. Então dor no joelho é flexão, dor nas articulações é flexão. Então se a pessoa não se flexiona para situações da vida, a probabilidade de ela ter dor nos joelhos é muito grande, tá. Mas vamos lá, uma dica rapidinha para quem tem dor nos joelhos. Estou segurando o celular aqui, não vai dar para mostrar meu pé, quase coloquei meu dedo na frente da câmera. Então vamos lá, dor nos joelhos. Se você pegar a lateral do seu pé, a lateral do pé do seu cliente, a lateral externa do pé, ou seja, a lateral que nós temos o dedinho, o dedinho do pé. Você pegando essa lateral, então lá próximo ali do calcanhar, entre o tornozelo, entre o tornozelo e o calcanhar, no meio do caminho, entre o tornozelo e o calcanhar, no meio do caminho, tem uma região grande. Essa região grande, você trabalha joelho, né, joelho. Ali também é a área reprodutora, né, para os homens e para as mulheres, né, mas vamos focar no joelho. Então essa área entre o tornozelo e o calcanhar, no meinho ali, é uma área grande, né, é uma área vasta, é um círculo grande ali, entre o tornozelo, né, o tornozelo e o calcanhar. Você tem ali essa área que você pode massagear. Procura massagear ali, vai devagar, porque a pessoa que tem dor no joelho, essa região, ele é muito sensível, dói bastante. Então ali você pode fazer a massagem nesse ponto e aliviar as dores do joelho do seu cliente. Vou aproveitar aqui, vou abaixar um pouquinho. Estou aqui num gramado cheio de plantinhas aqui, bacaninha. E obrigado pela pergunta, Sandra, e espero assim poder ter ajudado na resposta. E a todos vocês que estão aí. Gostou do vídeo? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, comente, faça sua pergunta. Sua pergunta, eu vou fazer o máximo possível para trazer as respostas em praças. Eu estou sempre aqui na cidade, fazendo alguma coisinha, porque todo mundo precisa vir para o centro da cidade, tudo isso e tal. Então eu vou procurar sempre fazer as minhas respostas num ambiente mais natural, sair um pouquinho do espaço terapêutico, vir para a rua e mostrar para as pessoas o nosso trabalho. Obrigadão, abraço a todos, bom final de semana e fique com a gente. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho